Vem chegando pra brincar no meu quintal No meu cavalo preto, no caminho ao vento O sol parando nossas roupas no baral Tu vês, tu vês Que eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Que eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Que tu virias na vareia de um nariz Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio no sino das catedrais Tu vês, tu vês Que eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Que eu já escuto os teus sinais Layá, 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 layá Layá, 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 layá Layá, 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 layá Tu vens, tu vens, que eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, que eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, que eu já escuto os teus sinais Tu vens, que eu já escuto os teus sinais Tu vens, que eu já escuto os teus sinais Tu vens, que eu já escuto os teus sinais Tu vens, que eu já escuto os teus sinais Tu vens, que eu já escuto os teus sinais Tu vens, que eu já escuto os teus sinais Tu vens, que eu já escuto os teus sinais Tu vens, que eu já escuto os teus sinais Se a gente é capaz de esforçar a alegria Se a gente é capaz de conversar a magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer como se fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de esforçar a alegria Se a gente é capaz de esforçar a alegria Eu tenho certeza que a gente podia Fazer como se fosse Natal todo dia Natal todo dia Mais calma faz tempo pra gente se dar E diz porque só no Natal é assim Que bom se ele nunca estivesse mais firme Que o Natal comece no seu coração Que seja pra todos sem ter distinção Um gesto, um juízo, um abraço, um reforço O melhor presente é sempre o amor Se a gente é capaz de esforçar a alegria Se a gente é capaz de esforçar a alegria Se a gente é capaz de esforçar a magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer como se fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de esforçar a alegria Se a gente é capaz de esforçar a alegria Se a gente é capaz de esforçar a alegria Eu tenho certeza que a gente podia Fazer como se fosse Natal todo dia Fazer como se fosse Natal todo dia Veja